Encontrei aqui o Kevin Don Estourado, meu parceiro, Jussara E aí, Pablo, Alex e Camargo, o assunto do menino aqui, hoje na minha cidade Costuma comer, faz o que tem que fazer Fala comigo Fala galerinha, Jussara Fala minha galera, Alex e Salve na área Estou aqui com os caras Estamos juntos, meu parceiro Último estrado Aê, Alex e Camargo Cadê esse aí, nos nagrafos, esse público? Costuma com nós, ó O melhor da Bahia Último estrado, papá Aê, Alex e Camargo Dourado, estamos juntos São Paulo, o Perdebre, nós São Paulo, o Perdebre